Olá pessoalzinho, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje eu estreio um novo formato aqui no nosso canal Sala de Aulas, devido à volta, à rotina do ano, né, que daqui a pouco, na próxima semana começa para mim, então eu volto ao trabalho, volto à escola, né, e volto também a uma nova fase, né, eu reinicio um curso na faculdade que eu deixei na pandemia para trás e que agora resolvi retomar, que é a faculdade de jornalismo, então assim, vou recomeçar, né, o curso e começar uma nova fase na minha vida, que com certeza vai estar bastante conturbado e eu não posso também deixar o canal Sala de Aulas para trás, né, que aqui foi uma ferramenta que me ajudou muitíssimo a vencer a pandemia, me ajudou a resistir ao desgoverno do Bolsonaro, então eu quero deixar tudo certinho, né, para que eu possa, além de continuar com a minha vida normal, com a minha vida de trabalho, é, eu estudar e também, é, retomar minha vida espiritual, eu vou voltar a frequentar o meu templo religioso, a Federação Espírita de São Paulo, que também deixei no ápice da pandemia, então agora, esse ano de 2023, vai ser um ano de retomadas para mim, mas também, né, novamente falando, não posso deixar de dar atenção para o canal, então de modo que eu, é, estou adaptando os meus horários, vídeos, estou adaptando para que, é, tudo possa ficar encaixado dentro da minha agenda, então de modo que eu resolvi fazer vídeos curtos, né, vídeos gravados como este, é, com temas variados, é, não só de notícia, mas temas variados, ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, aonde eu vou soltar o vídeo, por volta das 16 horas, 16h30 no máximo, e, conto com a audiência de vocês, conto que vocês assistam a esses vídeos, que vocês curtam esses vídeos, que vocês compartilhem, e que vocês permaneçam inscritos no canal Sala de Aulas, e que mais ainda traga outras pessoas para se inscrever e conhecer o meu trabalho, o nosso trabalho, para que esse canal, é, rompa essa barreira dos 1700, que já faz, ó, meses que nós estamos por aqui, é, então, assim, vai ser sempre vídeos de 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, é, eu vou colocar, vou procurar colocar por estreia, porque daí, de onde eu estiver, eu consigo conversar com vocês via chat, né, mas se assim não for, eu também peço que vocês façam comentários embaixo do, de cada vídeo, né, deixe aí seus comentários, suas impressões, coloquem, inclusive, é, temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui, né, não esquecendo que esse canal, acima de tudo, é um canal de educação, é um canal voltado para a política, para as notícias, mas, principalmente, para conteúdos educativos, né, aonde eu abordo o contexto histórico, contexto social, filosófico, geográfico, enfim, as ciências humanas, então, vou pedir que vocês me ajudem também nessa, nessa, nessa empreitada, tá bom, para que tudo dê certo, e eu não tenha que, é, abandonar uma coisa ou outra, né, de maneira alguma, eu quero deixar o nosso canal aqui, tá, e lives aos sábados, às 20 horas e 30 minutos, eu estou vendo aí um formato com participação do Tiago Angel, né, do Alaércio Grilo, vou conversar com ele também, então, assim, para a gente fazer essas lives de sábado, aí sim, né, com notícias, com debates, com conversas, é, entre eu e esses amigos que vão, com certeza, me ajudar nessa empreitada. Então, é assim, tá bom, eu quero muito permanecer junto com vocês, tá, e dar continuidade também aos meus projetos, né, que cada, a gente, a gente entende que a pandemia foi um momento na nossa vida, que a gente tinha condições de ficar dedicada ao canal, né, 24 horas por dia, porque não tinha outra coisa para fazer, a gente não podia sair de casa, mas que agora, né, a vida meio que voltou ao normal, não que a pandemia acabou, mas que graças a Deus a gente já tem um governo que está aí preocupado com as vacinações, né, que vai começar a partir do mês que vem já vacinar novamente a população, né, com uma, um novo formato de vacina, inclusive, né, vacina bivalente, tá? Então, é necessário que a gente retome as nossas vidas, que a gente retome as nossas normalidades, né, de um jeito ou de outro, tá bom? Então, gente, hoje, para começar, é, esse novo formato aqui no nosso canal Sala de Aulas, eu vou contar para vocês um pouquinho desse livro aqui, ó, que eu estou lendo, chama-se O Quarto de Despejo, né, é, da Carolina Maria de Jesus, gente, que livro tocante, que livro é esplêndido, maravilhoso, para que a gente reflita sobre ele, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo agora, ainda mais ainda no contexto da fome pelo qual o Brasil está passando, né, ainda mais essa semana que a gente ficou sabendo aí da situação terrível das crianças e dos indígenas, de uma maneira geral, é, que estão morrendo por conta do descaso do governo antigo, né, por conta do descaso com as políticas públicas para atender a esse, a essa população. Quarto de Despejo é um relato de Carolina Maria de Jesus, é, um livro que foi escrito em formato de diário, né, diário, é, aonde a Carolina, ela era moradora de, é, favela, né, ela morava em um barraco, na favela, no, as margens do rio Tietê, num bairro chamado Canidé, aqui em São Paulo, e a gente sabe, né, quem mora aqui em São Paulo sabe que o Tietê é uma da, da que a gente chama, é, uma das artérias, né, da nossa cidade de São Paulo. Então, ela morava, e hoje o rio poluidíssimo, né, infelizmente, ele nasce lá no Alto Tietê, em Salesópolis, né, ainda, ainda tem a nascente limpa, mas vem, é, é, a sua passagem do Alto Tietê para a cidade de São Paulo, ela vem cortando várias diversidades e, e atravessando aí, é, e ganhando, né, é, dejetos de empresas e poluindo, poluindo, né, mas nessa época, quando chega aqui em São Paulo, infelizmente, o rio tá praticamente morto, é, mas nessa época, né, é, o foco não era esse, contar a poluição do rio, mas sim contar, que acredito que na década de 50 nem, nem, nem tinha esse problema, né, mas assim, é, a Carolina Maria de Jesus contar o seu dia a dia, sabe, a sua situação, como é que ela vivia, né, como que era para uma mãe solo, educar ali seus filhos, sem trabalho, né, catando lixo para vender, catando papelão, catando recicláveis, né, e ela relata aqui neste livro a fome pelo qual ela e os filhos passam todos os dias, né, a luta que é para que, é, eles sobrevivam naquele contexto. E aí, o que me chamou a atenção foi que na página 29 dessa edição, olha só o que ela escreve no dia 10 de maio do ano de 1955, vai vendo, ela escreve o seguinte, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, a fome também é professora, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Gente, eu achei isso profético, porque veja bem, era o ano de 1955, e essa mulher, catadora de lixo, moradora de favela, mãe solo, negra, já era politizada, né, já passava todos esses problemas que muitos de nós passamos ainda hoje, né, enfrentar ali o desemprego, enfrentar a moradia precária ou a falta dela e enfrentar a fome, enfrentar a fome, né, não só dela, mas dos seus filhos. E ela ter essa visão de mundo, sabe, essa visão de que o Brasil um dia só iria ter jeito, né, só iria ter alguma salvação, se fosse governado por uma pessoa que como ela passou fome, passou aquela necessidade. E a gente olha hoje, né, e não só hoje, a gente olha os dois primeiros governos do Lula e a gente olha ele hoje e a gente fala caramba, caramba, essa mulher é uma verdadeira profeta, né, porque ela simplesmente nessa frase, ela diz a real necessidade do Brasil já na década de 50. E a gente também repara que não muda muita realidade, para algumas pessoas continuam a mesma coisa, é como se o tempo tivesse parado e Carolina de Jesus vivesse hoje, hoje ainda. É como se em cada favela desse país tivesse milhares e milhares de Carolinas, Maria de Jesus e seus filhos, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas necessidades, pelas mesmas amarguras e vítimas de um desgoverno, né, que simplesmente fechou o seu olhar, né, que deixou de olhar por essas pessoas, pessoas que simplesmente se importou mais com o seu próprio ego, né, com o seu bem-estar, com os seus sonhos, com os seus passeios, né, com as suas motocicletas, com a vida boa que podia dar para os seus filhos, né. Então, assim, a gente repara que realmente Carolina Maria de Jesus tinha razão de sobra quando ela dizia que esse país só iria ter jeito nenhum dia que fosse governado por alguém que passasse fome, que já tivesse passado fome, porque só uma pessoa que passou fome saberia se colocar no lugar desta mulher, desta mãe, desta ser humano, né, e saber o que era melhor para o seu povo. E aí, na página seguinte, página 30, olha o que ela fala, olha o que ela escreve, os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam com muita fome, eles não são exigentes no paladar. É o que acontece hoje, a gente, é, nos anos aí, nesses anos passados, é o que a gente viu o ano passado, né, é, os moradores, é, os brasileiros recorrendo a lixo, recorrendo a ossos, né, na, 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 nos lixos para poder se alimentar. E ela conta várias passagens aqui, da mesma forma que, é, os filhos saíam com ela e traziam pacotes de macarrão, ou que, então, eram distribuídos pelos próprios empresários da época, é, produtos já vencidos, quando eles não tinham conseguido vender nos mercados, eles, é, é, jogavam lá no lixo, em um lixão próximo ao, a favela, a comunidade, né, e as pessoas iam lá e pegavam. Então, eram aquelas latas estufadas de, de, de feijoada, né, conta aqui de feijoada, que você abria e já estava podre, porque a lata estufada já significava que estava podre, né, que estava borbulhando, e, e as crianças, né, e os velhos, e os favelados, não tinham para onde correr e comiam aquilo dali. Eu, eu, eu estava lendo aqui ainda há pouco, uma página, do qual ela falava o seguinte, que ela comeu macarrão, né, que o filho dela encontrou, mas ela comeu, é, desconfiada. Ela fala, né, ontem eu comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque, em 1953, eu vendia ferro lá nozinho, havia um pretinho, é, bonitinho, ele ia vender ferro lá nozinho, ele era homem, ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia, eu ia vender ferro velho, quando parei na avenida Bom Jardim, e no lixão, como é, é denominado local, os lixeiros haviam jogado carne no lixo, e ele, o pretinho, escolhia uns pedaços e disse-me, leva, Carolina, ainda dá para comer. Deu-me uns pedaços, para não magoá-lo, eu aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele me disse que não, é, que há dois dias ele não comia. Olha só, é, acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta, que ele não deixou a carne assar e comeu a si mesmo. Esquentou, simplesmente comeu. Para não, é, presenciar aquele quadro, eu saí. É, no outro dia, é, encontraram o pretinho morto. Os dedos dele se abriram. O espaço entre um dedo e outro era de 20 centímetros. Ele aumentou de tamanho enormemente, como uma borracha. De quatro em quatro anos, muda-se os políticos e são, e não soluciona a fome, que tem a sua maneira, a sua matriz nas favelas e as sucursais nos quartos dos operários. Porque ela, a quarta de despejo é que ela divide a cidade, né, onde ela fala que o lugar, os bairros mais nobres é a sala de visita, né, a melhor sala da casa, onde as pessoas ali se encontram e para comer do bom e do melhor, né. Aí ela fala que a cozinha é ali, é, a favela, a favela onde ela mora é o quarto de despejo, né. Despejo do quê? Do lixo. Do lixo é onde o resto da casa não quer mais, né. Então joga lá no quarto de despejo, né. E que nesse quarto de despejo é onde ela, ela vive, né, e ela encontra todos os outros que, como ela, caíram ali, não tem o direito de morar nas outras dependências da casa, né. Ela divide a cidade como se fossem várias dependências de uma casa. Então, assim, esse livro, gente, ele é muito tocante. Ele é muito tocante. Eu aconselho, assim, cada um de nós lermos e relermos muito, porque, olha, às vezes eu leio aqui o capítulo e eu volto a ler novamente e eu percebo uma coisa que eu não tinha percebido. Olha, quarto de despejo, o diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, realmente é daqueles livros que você, que enquanto o Brasil não for um país realmente desenvolvido, que ele vai ser um livro sempre atual. Porque eu leio aqui, ela falando da década de 50, e parece que eu estou vendo hoje. Parece que eu estou vendo um relato de hoje, né, de muitas pessoas que eu conheço e me remeto aqui, né, aos moradores de situação de rua, né, que a gente atende lá na ONG. E, assim, é muito atual. É muito atual. Então, assim, eu trouxe esse pensamento, né, desse livro aqui pra conversar hoje com vocês, pra estrear esse novo formato aqui do nosso canal, pra que vocês reflitam, tá? São livros que é necessário da gente ler, pra que a gente reflita mais sobre a nossa condição. E até mesmo pra que a gente possa desenvolver essa ideia de que nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos aqui junto com milhões de outros seres humanos. cada um, a seu modo, está aqui pra aprimorar uma ou outra deficiência social, política, de caráter até mesmo, que cada um de nós temos. Então, ler sobre a história do nosso Brasil é algo fundamental pra que a gente desenvolva também a simpatia pela dor do outro, né, pra que a gente comece a se questionar qual é a nossa responsabilidade em frente a tudo isso que nos acomete. Qual que é a nossa responsabilidade na fome dos indígenas e anomames? Qual que é a nossa responsabilidade nos desempregados, nos moradores de rua, né, situação de rua? Qual que é a nossa responsabilidade, não é? Então, assim, e outra coisa, daqui a dois anos, daqui a dois anos, nós teremos, aliás, no ano que vem, né, menos de dois anos, nós teremos eleições, eleições para prefeito, para prefeito. Aqui em São Paulo, nós temos esse grave problema da Cracolândia. Já ontem eu estava vendo no jornal de que o nosso prefeito, junto com o atual governador, que assumiu agora há pouco, vai novamente tentar resolver o problema da Cracolândia. Um problema que já faz parte aqui da nossa cidade há 30 anos ou mais. Mas que vem aí ao longo de 30 anos, né, tomando as nossas preocupações. E cada um que entrou tentou, a seu modo, resolver o problema, né, sempre com aquele tratamento de choque, né, de tirar as pessoas da rua, botar dentro de uma van, levar para a recuperação, né, para a desintoxicação, ou então para uma doutrinação religiosa. E aí, depois, essa pessoa recai de novo. Dali a seis meses, um ano, dois, três, ela recai de novo, né. E o problema, novamente, volta. Isso quando a Cracolândia, ela não deixa de ser um lugar para se tornar vários outros lugares da cidade, como foi que aconteceu na última gestão do Dória, né, que ele tirou, limpou a cidade, a cidade de São Paulo principalmente, né, da Cracolândia. Só que aí ele acabou levando várias Cracolândiazinhas para as periferias da cidade e para as pequenas cidades do interior, né, então, assim, ele só multiplicou o problema ao cubo, né, não digo nem ao quadrado, mas ao cubo, porque só fez piorar. Então, agora, esse novo governador, junto com o prefeito, dizem que vão resolver esse problema, né, a gente espera que se consiga. Só que aí eu também estava pensando ontem. Nada adiantará se não resolver outros problemas. Porque a Cracolândia, para mim, ela é a consequência, ela não é a origem. Ela é a consequência do problema, assim como a fome. A fome, ela é a consequência de um problema, de vários problemas, de vários descasos, né, de falta de políticas públicas. Então, antes de resolver o problema da Cracolândia em si, é necessário que se resolva o problema da educação, é necessário que se resolva o problema da moradia, é necessário que se resolva o problema do emprego, é necessário que se resolva o problema da diversidade cultural, né, Então, assim, dá mais lazer a essas pessoas, proporcionar oportunidades e tudo o resto. Porque se as pessoas tiverem mais oportunidades, dificilmente elas serão atraídas para esse tipo de vida. Se as pessoas têm trabalho, elas pagam suas contas, elas compram sua comida, elas compram suas roupas, elas pagam seu aluguel. Então, elas não vão morar na rua. Então, tudo isso é consequência. Enquanto não se resolver a origem do problema, vai ser como a dor de cabeça que você tem ela todos os dias. E todos os dias você vai lá e toma um remédio analgésico e você melhora, mas você não vai ao médico, você não faz o exame, você não procura saber qual a origem daquele problema. E aí, quando você descobre o mal, ele já está muito grande, não dá para você melhorar, né? Então, assim, fica difícil. Ou então, você melhora, mas demora mais tempo. Então, gente, é isso. Eu vim trazer aqui esse novo formato para vocês, conversar um pouquinho como é que vai ficar o nosso canal. E pedir a ajuda de vocês, para que vocês me comentem aí nos comentários, no chat, né, que eu vou botar isso aqui de estreia, mas também nos comentários aí que eu vou ler o que vocês acharam, tá? Dos novos formados, do novo formato, quais os temas que vocês gostariam que eu abordasse mais para frente. E é isso. E eu conto aí com a presença de vocês, tá bom? Sempre aqui, não me abandona, tá? Não é porque não vamos estar todas as noites juntos ao vivo que vocês vão me abandonar, por favor, tá? Eu sempre estarei aqui e sempre vou ler os comentários de vocês. Agradeço de verdade sua companhia, seu like, né, seu compartilhamento, sua inscrição, você trazer mais amigos, né, falar do nosso canal aqui para os seus amigos, seus familiares. E é isso, tá? Me ajuda aí a continuar aqui na plataforma. E se sobrar um bocadinho, não deixa de ajudar o canal financeiramente também, tá bom? Então, eu tô com problema no meu computador ainda, né? Também esse foi um dos motivos para que eu botasse esse novo formato também. Não sei quando é que eu vou poder arrumar o meu computador. Então, podendo ajudar, tá? Tem sempre o Pix que eu vou deixar aí na descrição, né? E nos comentários também, tá? 252-791-618-02 é o Pix do canal Sala de Aulas. Podendo ajudar qualquer valor, já é de grande ajuda e eu já agradeço demais, tá, gente? Obrigada, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã na nossa live da noite. Beijos, beijos. E, ó, durante a semana eu também vou fazer divisões, tá? De vários assuntos e leitura. Vou continuar com a leitura do livro 15, né? Que falta pouco para a gente terminar, tá bom? Mas é isso por enquanto. Fica com Deus. Muito obrigada. Lula no governo Brasil, voltando a ser feliz de novo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.